Fala galera, Valdar XRE galera, olha só, Campestre da Penha, Campestre da Penha tem bastante água em, encheu bastante aí, eu acho que tem a lagoa né, e tem uns morros para ir lá para frente, show de bola em, paisagem aí bacana acho que por aqui dá para ir até ali ó, não, mas é muita lama galera, muita lama, perando aqui ó, dá acesso por aqui ó, né, a lagoa ali bacana, e os morros né, aqui no Campestre da Penha vamos voltar aqui melhor, eu já entrei aqui uma área aqui que tem bastante lama hein, show ó, show de bola hein, ver se tem outra entradazinha, alguma outra é isso agora galera, vamos mostrar aqui um pouco do Campestre da Penha viu, a atração principal é essa daí hein, Campestre da Penha vai passar ali ele, veranda ali é acho que é viu acho que ele passa ali, veranda Valdar XRE, vamos mostrando aí um pouquinho aqui ó, Campestre da Penha hein Campestre da Penha galera, fica aqui bem próximo da Prainha do Canto Verde né, Prainha do Canto Verde, né, Prainha do Canto Verde, Paripoeira, Corpo do Sal pequeno povoado aqui que pertence à cidade de Beberiba hein, Beberiba é muito grande show de bola hein, olha só olha só Samira, uma luzão para aqui Samira show hein Valdar XRE galera, mostrando aí o nosso Ceará show de bola show de bola é a atraçãozinha que tem aqui galera, é aquela lagoa né, os morros e a prainha do Canto Verde né, que é a mais próxima né a Praia do Paraíso também, dali pegando, subindo o morro ali e já sai na praia já, bem pertinho viu pra quem sabe ir por cima do morro, já chega por lá, bem pertinho né Campestre da Penha, Valdar XRE, mostrando aí o nosso Ceará hein, primeira vez aqui no Campestre da Penha Aquele alusão para toda a galera, do Campestre da Penha e eu gosto é assim galera, quando não tem muito movimento de gente porque é, tem muita gente né, que não gosta de aparecer né, no YouTube né vou mostrar aqui ó capelazinho pequenininho né capelazinho de Campestre da Penha ali dá acesso em vários lugarzinhos viu galera pra explorar daí e fazer ali viu Campestre da Penha olha só aí deve dar deve dar lá no naquela outra entrada lá do 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 lado da Lagoa aqui é a rádio pro Corro do Sal já andei aqui faz tempo porque é uma festa da Penha aqui Valdar XRE o canal aí é top hein, mostrando aí, explorando aí o nosso Ceará, os interiores de Beberibe, das cidades, de todos os cantos hein onde quer que vai aí onde você o pai deve ter vídeo aí do canal Valda XRE hein, mostrando aí o nosso Ceará um alusão, um abraço para todos o Mora Bira 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 Pereira Bira Teixeira Jesus Pereira Lago de Morgado com o seu cachorro comigo de primeira Bira e vamos cuidar para parar as urugas galera, porque o sol tá quente né, já é pertinho aí de onze e tô com o peixe aqui, já tá descongelando, viu peixe tô aqui com cinco quilos, seis quilos, seis quilos de peixe aí é bastante grande viu galera, é um peste da Penha tô de bola, ó um mugzinho desse aí, para quem mora por aqui hein bacana demais hein é um peste da Penha show de bola eita por São Medão é show galera e É uma peste da fé É bastante grande É isso aí galera Jesus Pereira cuida Mora José Steve José Steve Estou aguardando uma visita dele No nosso Ceará para dar umas voltas Na região de Cascavel Barra Nova Que elas cantam tudo Wagner Morgado Nosso amigo Vira Comigo de primeira É muita gente galera Um abraço aí para todos Muito grande mesmo Olha só Calma, 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 calma Não tarei hein galera Ainda bem que está um pouquinho molhado Não peste da penha galera Olha só A direita Prainha do canto verde Pra ali tem outro Corgo Santa Maria Tem outro lugarzinho aqui também Corgo Santa Maria Alguma coisa assim Chegou de bola Valeu galera E aí E aí E aí E aí